Neste Jornal da Noite vamos agora atualizar os dados da Covid aqui em Cabo Verde. O Ministério da Saúde anunciou que nas últimas 24 horas foram feitas 338 análises, de onde resultaram mais dois casos positivos de Covid. Foi registado um caso positivo na Ilha do Sal e outro aqui na praia. A taxa de positividade situa-se nos 0,6%. Neste momento o país tem 20 casos ativos de Covid.